Steve Martin, um homem sonhador. Vocês não conseguem ver o mundo fantástico em que nós vivemos. Enfrentando uma difícil realidade. Estou cheia de ser pobre. Dinheiro do céu, hoje em campeões de pirateria. Globo e você, tudo a ver. Neste mês, a revista do CD está irresistível. Traz um exclusivo guia com os últimos lançamentos em compact disc. Todos com avaliação crítica. O tenor Luciano Pavarotti e o brilho de sua voz que conquistou a preferência de milhões de pessoas. Tom Jobim canta Noel Rosa junto com outras feras da MPB. E os trabalhos mais recentes das grandes estrelas nacionais e internacionais. Revista do CD, a última palavra em CD. Só podia ser da Globo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a França é dominada pelas forças nazistas. Neste episódio do destino, iriam se destacar as atuações da resistência francesa e seus heróis desconhecidos. Separados pela guerra, Jean-Hélène torna-se exemplos destes heróis. Ele lutando para defender seu país. Ela lutando para defender seu amor. Jody Foster em Domínio Cruel. Mais um sucesso da Globo Vídeo, já nas locadoras. A melhor festa de fim de ano na sua casa. Marília Pereira, num super musical. Uma homenagem às cantoras brasileiras de todos os tempos. O meu gansar, pachica, sigamute. Para eu cantar, sigamute. Elas por ela. Nesta quinta, nove e meia da noite. Oferecimento Hellmann's, a verdadeira maionese. E segundo grau Toledo, Araçatuba. Você pode ter qualidade. Estão abertas as matrículas para o segundo grau do Centro Educacional Toledo para 92. Um ambiente sadio, com professores competentes e assistente psicopedagógica. Laboratório completo e turmas limitadas. Toledo segundo grau. Descontraído como você. Exigente como seu pai. Matrículas abertas, a rua Mato Grosso, 1141, Araçatuba. O cólera é uma doença que se desenvolve principalmente em locais onde não há água corrente e esgoto. E não é a única. Exija saneamento básico porque você tem direito à saúde. Mas também é uma doença ligada à falta de higiene. Se você lavar bem as mãos depois de ir ao banheiro e antes de pegar nos alimentos ou de comer, já diminui bastante a possibilidade de pegar cólera. Música 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 MPB 4. Sambas da minha terra. Em discos, vistas e compact discs, som livre. Música Clark Able, Vivian Lee, Olivia de Havilland. E o vento levou. Música A história de amor que fascina milhões de pessoas em todo o mundo. Já vai sentir informe novamente. E o vento levou. O maior sucesso da história do cinema. Uma superprodução vencedora de nove Oscars. Em Super Cine, neste sábado, 9 e meia da noite. Globo e você. Globo e você, tudo a ver. Você sabe qual foi o último lançamento em videogame? O que aconteceu antes do começo do tempo? A cobra pode ser a melhor amiga do homem? O homem, o chimpanzé e o gorila são netos do mesmo avô? Como é que funciona o jet ski? A revista Globo Ciência tem as respostas. Informe-se aqui. Revista Globo Ciência. É da editora Globo. Claro. A festa do moleco em discos, fitas e CD. É da Som Libre. E eu vou pagar a galera. Iiiiihihi.